E aí galera do canal, tudo bom com vocês, né? Vocês estão explicando porque está havendo falta de vídeos no canal, né? Gente, eu vou dar umas explicações bem breves e rápidas, tá? Gente, é porque a gente passa, não tínhamos problemas escolares recentemente, né? Pra quem já sabe, pra quem conhece a escola, pra quem também estuda comigo, né? Tínhamos problemas, alguns problemas pessoais comigo Que eu não vou nem explicar porque são, né? Algo pessoal comigo, é comigo mesmo, tá? E outro fato aqui determinou a falta dos vídeos aqui no canal também, tá galera? Foi a falta de tempo, o estudo ficou muito mais, né? Concentrado, né galera? Não precisa me perdoar, tá? E também... Porque eu também estava com meio... Também é uma bem engraçada que eu estava com preguiça de gravar os vídeos, tá? Perdoando eu não ter gravado, mas aí eu... Estou gravando agora, assim, com menos tempo, né? Desculpa aqui, né? Porque é um vídeo rápido, explicando bem breve como é que aconteceu Essa falta de vídeos E também de tudo E perguntando porque não está aparecendo mais o canal E também a falta, né? Vocês sabem Mas aí quem sabe do que aconteceu Quem pergunta, não comente aqui não Vocês sabem, né? Dos problemas que passam e estão Mas eu estou prometendo voltar com mais vídeos, né? Com mais assuntos Peço desculpas para todos, né? Que estão, tipo assim Tem gente perguntando Ah, José, cadê as gravações do vídeo do canal? Cadê? Cadê os vídeos? Cadê os vlogs? Cadê, José? Olha, eu vou gravar, tá galera? Vou pensar em gravar Vou pensar em editar Vou fazer tudo reverizado E preparado para tudo no canal, tá galera? Tá? E também as faltas que aconteceram também E também sobre alguns problemas pessoais E também eu não vou explicar os problemas pessoais Porque também, né? É muito pessoal E a pessoa que leva mesmo, né? E eu carrego consigo Porque quem não tem problema, né? Todo mundo tem problema pessoal Todo mundo tem projeção em casa Todo mundo tem Tem tudo quanto é problema, tá? Então, gente Eu espero que vocês entendam o que aconteceu, tá? Bom, se inscrevam no canal Ativem as notificações Um aviso rápido Qualquer coisa eu Eu falo Vou falar um vídeo Explicando Dizendo como é que Acontecendo Como é que a vida escolar está hoje, né? Dizendo como é que estava antes Depois, minha vida escolar Como é que é, né? Falando Meu autismo na minha vida escolar, né? Minhas vidas escolares Na verdade Vou perguntar Eu vou fazer isso, né? Eu acho que amanhã, galera Eu vou fazer um vídeo Perguntando Sobre minhas vidas escolares, né? Como está aí Como está atualmente, né? Eu vou fazer Eu vou falar isso Explicando bem Brevemente Rápido Pra não dar problema, né? E aí eu não vou dizer As coisas que eu já fiz E que foram bem pesadas Na minha vida escolar Eu vou fazer um vídeo Explicando isso Amanhã, tá? Que eu vou preparar E montar o vídeo Fazer um roteiro, tá? Porque esse daqui é um vídeo aleatório Um vídeo rápido Então, galera Se inscrevam no canal Ativem as notificações Deixem um like Não sei se vocês querem compartilhar ou não, tá? Mas tudo bem Estamos aí, né? Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo